Esta é uma das introduções mais famosas dos anos 80 Sweet Child O' Mine do Guns N' Roses, o guitarrista do Slash Esta introdução é constituída por uma sequência de arpejos A dica aqui é paletar tudo alternadamente Eu vou separar os arpejos para que fique mais fácil a compreensão Vamos lá A dica aqui é paletar tudo alternadamente A dica aqui é paletar tudo alternadamente A dica aqui é paletar tudo alternadamente Amém. O primeiro arpejo se repete e a sequência inteira deve ser feita até o começo da música. Vou repetir então o primeiro para finalizar. Amém.